Reunidos neste lugar Somos casa, vem habitar Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Me esvazio de tudo que sou Vem e limpa meu interior Tua graça me transforma Tua graça me transforma Espírito, aviva-nos Eis este lugar Traz Tua glória aqui Com poder, revela-te Eis este lugar Traz Tua glória aqui Espírito, aviva-nos Eis este lugar Traz Tua glória aqui Com poder, revela-te Eis este lugar Traz Tua glória aqui Me esvazio de tudo que sou Me esvazio de tudo que sou Vem e limpa meu interior Tua graça me transforma Tua graça me transforma Espírito, aviva-nos Eis este lugar Traz Tua glória aqui Com poder, revela-te Eis este lugar Traz Tua glória aqui Vem e encher meu coração Espírito de Deus Sou Tua casa Tua habitação Derrama o Teu fogo aqui Derrama o Teu fogo aqui Consome tudo em mim Sou Tua casa Tua habitação Vem e encher meu coração Espírito de Deus Sou Tua casa Tua habitação Derrama o Teu fogo aqui Derrama o Teu fogo aqui Consome tudo em mim Sou Tua casa Tua habitação Espírito Santo Aleluia Aleluia Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Liga as Suas mãos aos céus, igreja Espírito, aviva-nos Espírito Santo de Deus 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 Aleluia!